O DJ Edson Lucas, no tá de brincadeira Teira, 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 teira Senta na senta Pique branche Senta na senta Tipique branche Senta na senta Pique branche Pique branche Pique branche Senta na senta Na senta Cente na senta Pique branche Vai sentando na piroca de volta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Só puta gostosa 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 Eu boto o pau pra cima Tu senta com a chota Eu boto o pau pra cima Tu senta com a chota É na funk do momento bota bota pra bomba